Recordar é viver diretamente da dispersão da Império de Casa Verde. Estamos com o coreógrafo da Comissão de Frente, Anderson Rodrigues. Tudo bem? Tudo bem, Fê. Que emoção tá com você aqui desse lado agora. Anderson, e aí, deu tudo certo? Foi como esperado? Como veio a comissão? Correu tudo bem. Ontem a gente teve um pequeno problema na troca da roupa. E aí a gente fez um ensaio ontem e conseguimos solucionar o problema. E hoje foi perfeito. Todas as trocas, os efeitos do carrinho, a coreografia. Estamos bastante confiantes. E a escola em si? Linda, maravilhosa. Veio cantando. A gente ficou assistindo lá de cima. Estou bem confiante também. As cabines, você acha que deu tudo certo? Todas as passagens? Conseguiu apresentar a sua proposta toda em todas as cabines? Sim. A gente reparou que deu pra... No campo de visão de todas as cabines, conseguiu ver todo o fundamento, a parte artística. Tudo sim. Em nome da Recordar, a gente quer parabenizar vocês, desejar tudo de bom pra você e pra sua escola. Bom, queria agradecer vocês pelo carinho que vocês sempre tem, principalmente comigo, mas com o pessoal da Comissão de Frente. Eu estou muito feliz de estar aqui com você do meu lado, que muito tempo vocês estevem comigo na Comissão de Frente. E você vai brilhar cada vez mais, porque você é muito maravilhosa. Obrigada. É isso. Recordar e viver, porque a melhor escola de samba é a sua.